As surpresas são agradáveis. A minha história é muito gratificante. Meus pais biológicos já faleceram, que era Sebastião e por coincidência Sebastiã. E aos 10 anos de idade, para você ver o que é o destino, eu tive o privilégio, a felicidade de vir com a companhia de Dr. José Queiroz e Dona Leila, vir para cuidar da primeira filha deles, a Lívia, que é ela de três meses de idade. E assim, as filhas foram crescendo, logo depois veio a Lílian, depois veio a Liliane, então tornou-se minha família também. E isso aí começou em 1963, que eu penso em a honra, o privilégio de conviver nessa família. E a família que eu faço a questão de ver todos os dias, na hora do almoço e à noite. Inclusive, eu casei, mas não desmamei. E deixa eu te perguntar, você tem irmãos? Eu tenho meus irmãos biológicos, que são mais três. E eles moram em patrocínio? É, moram dois em patrocínio e moram um em São Paulo, né? Mas tenho contato com eles também, graças a Deus, né? Contato assim, maravilhoso, né? E trabalhei no Benji durante 22 anos, no Banco do Estado de Minas Gerais. E há 10 anos atrás, eu pensei que trabalhei na prefeitura, né? Foi designado para o Banco do Socorro, que me deixou feliz demais em ter esse contato com as pessoas. E gratifica a gente muito, né? É tão gostoso com as pessoas, com as pessoas chegam, abraçam a gente, com aquelas pessoas carentes, né? Com aquelas senhoras da fazenda, sempre assim e tal, né? É com você se abraçar, poder aconchegar, poder assim, ser útil às pessoas, né? E a gente faz isso com o maior prazer do mundo. E deixa eu te perguntar, onde que vem tanta simplicidade, simpatia, assim, prazer em atender bem? O Baus, isso é muito fácil. Vem de vocês pra gente, é vocês que transmitem boas energias pra gente. Eu tô aprendendo com vocês. A simpatia, a bondade, né? Vem tudo de vocês pra gente. E assim, a gente vê que o Lucinha é muito carinhoso com as pessoas, assim, por curiosidade, alguma vez alguém já te tratou mal no pronto-socorro? O Baus, até isso eu sou privilegiado, sabe? Graças a bom Deus, sabe? Sou muito bem recebido por todas as classes, né? Nunca tive, assim, graças a bom Deus, sou hoje com 58 anos de idade, bem vividos, né? E pretendo chegar aos 158 assim. Se Deus quiser. Eu te fiz essa pergunta justamente porque, assim, a gente não tem como não gostar do Lucinha, né? Porque o Lucinha é um cara muito carismático, né? O cara é diferenciado no atendimento, né? Na bondade dela. A gente vê-la ali trabalhando ali no pronto-socorro. Um lugar muito tenso que, né? Exige muito, assim, paciência, até mesmo na hora de atender, né? Ô, Baus, mas, ó, isso aí, é gratificante demais. É muita gratificante. Isso me deixa com as pessoas, é bom demais. Realmente, isso me deixa muito feliz. É muito feliz demais. E pretendo ficar mais 100 anos trabalhando no pronto-socorro, né? Com essas pessoas agradáveis, né? Que transmitem boas coisas pra gente. Que transmitem tantas alegrias pra gente. É gratificante, é gostoso demais. Esse contato com as pessoas me gratifica muito. Lucinha, e assim, para as pessoas que queiram espelhar no seu atendimento, Conta pra gente seu segredo, né? De ser tão alegre, assim, né? Na hora de atender. Ô, Baus, acho muito importante, assim, você colocar, atender as pessoas com coração, dedicação. Atendo com carinho, faz bem feito, né? Então, acho importantíssimo isso aí, né? Dê um bom dia, dê uma boa tarde, dê uma boa noite. Um minutinho, por favor, tá? Nós vamos atendê-lo, né? Então, eu acho, assim, o ser humano merece ser tratado com respeito, com carinho. É que eu procuro fazer sempre, com a minha modéstia, mas a gente tenta fazer da melhor maneira possível. Fazendo ser humano, cheio de erros, cheio de falhas, né? Mas a gente tenta, né? Mesmo assim, fazer um pouquinho pras pessoas. Isso aí é muito gratificante. Um privilégio, um honrado, quem agradece sou eu, né? Receber, assim, tanta atenção de vocês, né? De todas as classes da comunidade de patrocínio, né? Não vou se excitar nós pra não cometer, assim, né? Erros, né? Então, assim, toda a camada geral da comunidade de patrocínio, eu sou muito agradecido por esse carinho, por essa atenção. Então...